Uou, seja bem vindo a este vídeo ao Missão Musical Este canal que não começou agora, amiguinho Este canal começou lá, quem sabe quando começou Faz dois meses É, até o... Há dois anos atrás Vixe, começou em janeiro Há dois anos atrás Começou em janeiro, mas de qual ano? Começou em 2012 este canal, amiguinho Eu sei que agora você assiste e fala Nossa, que legal, Gabriel, eu sou apaixonado pela Missão Musical Mas as coisas não começaram assim Começaram lá em 2012 Postando músicas, postando covers Que mais, Luque? Já postamos aqui Vídeo de empreendedorismo, vlog Nudes Só que no não listado É, Nudes foi no não listado E a gente só mandou para o Wendel Enfim, já tivemos aí várias Ah não, dicas de produção Ó, Fons, é dicas de produção musical Entrevistas Que aliás, foi assim que nos conhecemos Um dia, olhei este Mancebo Este mancebo experiente De olhos azuis ou verdes, Fons? Verdes Sabe o que foi curioso? Uma vez minha irmã chegou e falou assim pra mim Chukin, porque ela me chama de Chukin Disse assim Olha que legal esse vídeo que esse cara faz E aí era um vídeo de um cara Analisando a música paradinha da Anitta Ela falou, por que você não faz um negócio desse? Eu olhei e tinha um monte de views E o cara nem entendia de música Ele só entendia de marketing Eu falei, pô Se eu que tenho um pé no marketing Um pé na música Talvez role isso Aí depois Um inscrito Que na época que a gente postava só dicas Não tinha react Ele disse Nossa cara, você poderia fazer react E ensinar o que você está ensinando Nesses vídeos Através das músicas Aí eu falei, pô Mais uma pessoa Até que nossa querida bolinha Mais conhecida como Luke Chegou e falou Mano, sabe o que está em alta? React Vamos tentar isso aí Aí tentamos Fizemos o primeiro Os vídeos tinham uma média de 200 visualizações No primeiro react Que fizemos no primeiro dia Deu 30 mil views Que foi o vídeo da Anitta E aí começamos a formatar E a coisa foi crescendo E muitos amiguinhos chegando E aí estamos aí beirando Não sei quando você está vendo esse vídeo aqui Mas enfim Estamos com muitos, muitos amiguinhos Centenas de milhares de amiguinhos E estamos muito felizes por isso E por que você está assistindo esse vídeo, amiguinho? Porque temos uma super notícia E uma super novidade E qual é essa novidade? Você poderá ser mais do que um amiguinho Ou você se tornará um amigão Por quê? Porque nós teremos a possibilidade agora De ter patrocinadores Amiguinhos que vão patrocinar Vão ajudar este canal a crescer Sim! E o que você vai ganhar? Quais são os benefícios De você ser um amigão Do Missão Musical? O primeiro deles É claro Você participar de uma forma mais ativa E colaborar Para que tudo isso aconteça Afinal Temos contas para pagar Temos várias coisas aqui Que funcionam Que precisam acontecer Então é uma forma Primeiro de você Colaborar com o Missão Musical Outro benefício Que você vai ter É quem pode me falar um benefício? 10% 10% de desconto Na MM Store Este colar Camiseta Canecas E várias coisas Que estamos implementando Você vai ter 10% de desconto Num link especial Somente para quem for Os grandes amigões Do Missão Musical Com a mais Emojis Figurinhas E GIFs especiais Você vai poder comentar Se você Claro For um amigão E você também vai ter Um selinho lá Comprovando que você é um amigão Assim nós conseguiremos Ver que você está presente Comentando E aí Nos falarmos de uma forma Um pouco mais próxima Mais um Outro benefício Que você vai ter É ver o backstage É ver por trás das câmeras Como funciona Nós teremos lives Onde os patrocinadores Os amigões aí Poderão acompanhar A gravação dos vídeos Sabe os reacts Que a gente grava E fica ali atrás Vai ter uma câmera Para você poder ver Como que funciona E você vai ver Não editado né Você vai ver A gravação nua e crua Do jeito que ela Às vezes a gente fala Um pouquinho de besteira Afonso Demais Às vezes Enfim Os amigões aí Vão poder ver Como que funciona Toda essa gravação E também Lembra do MM Responde Aquele quadro Que a gente faz Respondendo as dúvidas Agora a gente vai responder As dúvidas dos amigões Esse vídeo do MM Ele vai ser público Mas nós responderemos As dúvidas dos amigões Então você vai falar Muito mais De uma forma Muito mais direta Com a gente E vamos ao último benefício Que esse particularmente É o que eu curti mais Qual que é esse benefício É o missão social O que a gente vai fazer A gente vai pegar Uma parcela De todo esse faturamento De toda essa grana Do patrocínio Dos amigões aí E a gente vai destinar A causas sociais Inclusive Você vai poder mandar aí Link de uma ONG Da sua cidade De um projeto Que a gente vai Selecionando Provavelmente um por mês Pra gente apoiar Pra gente entregar Enfim Pra gente fazer alguma coisa Em prol dessas instituições De... Enfim Pra fazer aí um mundo melhor Então você que às vezes fala Cara eu queria ajudar Mas eu não sei como Mano Se torna aí um amigão Patrocinador do Missão Musical Que você além de ter tudo isso Você vai estar ajudando Enfim Vai estar ajudando o canal Vai estar ajudando os outros Vai estar ajudando você mesmo E é isso aí amiguinho E pela bagatela De... 7,90 E 9 centavos Que frise esses 9 centavos Que são importantes 7,99 por mês Só você colocar lá os dados do seu cartão Momento que você quiser cancelar Se algum... Se algum dia você quiser cometer Essa loucura De deixar de ajudar o Missão Musical Só você clicar lá em cancelar Que cancela automaticamente Mano E 7,99 né? Ô estagiário Dá quanto por dia? Não dá nem pra ir e voltar De ônibus no serviço um dia E se for o... 7,99 por dia? Isso Rapaz Dá 8 dividido por 30 Que dá 0,8 Dividido por 3 Dá mais ou menos 0,7 25 centavos Por dia? Só? Lembrando Ó Isso até estagiário Dá conta de pagar hein E é isso aí gente Então amiguinho Vai lá Se inscreve Assina aqui Se torna um amigão Um membro Um patrocinador do Missão Musical E ficaremos muito 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 felizes De ter você aí Colaborando com todo esse projeto Com toda essa família Com tudo que tá acontecendo De legal através do Missão Musical Um beijo na alma Vai com Deus Paz no espírito E nos vemos Lá na aba de comentários Nos posts Para os amigões Para os patrocinadores Para os conteúdos exclusivos Valeu Lá na aba de comentários 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 Lá na aba de comentários